Um jovem foi assassinado dentro de um apartamento na Zona Sul de Terezina ontem à noite e esse foi o segundo homicídio no bairro em 24 horas. O crime foi registrado por volta de 3h30 da tarde desta quinta-feira no bairro Morada Nova, Zona Sul de Terezina. Um homem identificado até este momento como colombiano foi executado com vários disparos de arma de fogo enquanto visitava amigas que moram neste apartamento. Invadiram aqui a casa, o apartamento onde ele estava e então alvejaram ele dentro do quarto. Ele tentou se esconder por trás do armário, do guarda-roupa, mas mesmo assim ele não conseguiu êxito. Segundo a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a vítima havia chegado nesta motocicleta e os executores em um automóvel. O trabalho da perícia seguiu por toda a tarde até o início da noite. No corpo foram múltiplos projéteis, aliás, múltiplos orifícios, mais de 15 orifícios. Então a gente ainda vai analisar melhor no IML. Esse foi o segundo homicídio em 24 horas no mesmo bloco de apartamentos, o bloco 8 da quadra 14. Na noite desta quarta-feira, um homem identificado como nego do Morada Nova também foi executado no mesmo local. Dessa vez, a vítima ainda foi atingida do lado de fora do prédio, com pelo menos 10 disparos de uma pistola .40. Nego do Morada Nova era suspeito de ter matado um homem na região do Promorá, também na Zona Sul. O DHPP segue investigando o caso e tem como uma das linhas de investigação acerto de contas entre facções criminosas.